TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilhe TV Artilhe TV Artilhe TV Artilhe Merson foi lá e segurou no lado direito. Autorizar. Vai correr o Jonas para a bola. Fez o levantamento. O jogador é a cabeçada. A bola passou. Segurou o Luiz Carlos. Marcou a equipe de arbitragem. Lá vem o Maracanã. Olha o Lerê. Levantou a cabeçada. Vai sobrar o lado esquerdo. Alto demais. Se precipitou. É apenas tirando. Vai correr o Dindê para fazer a cobrança. Demora bastante. Agora sim. Autorizou o árbitro da partida. Olha a bola levantada. Olha o chute. De longe. Golaço. Gol. Olha o Jonas. Vai fazer a cobrança. Já foi autorizada. A bola levantada na área. Olha a cabeçada. Defendeu o Luiz Carlos. Quase, quase. A bola tinha endereço certo. O tiro de canto. Vai autorizar o Souza Filho. Correu o Souza. Levantou o jogador Jonas. Olha a cabeçada. Dá para fora. Tiro de canto. Sai a Maribono na área do Maracanã. Olha a bola levantada. Olha a cabeçada. Afastou a zaga do Maracanã. Mas o árbitro da partida. Chegou na cabeça. A bola sobrou. Olha aqui do que o Carlos virou. Afasta o Ciruceno e coloca a bola para fora. Na verdade era o Dedé. Já foi utilizado. Bola levantada na área. Bola bastante perigosa. Subiu. Nas mãos do Luiz Carlos. Que segura com firmeza. A bola vem cruzada. Vai descer perigosamente. A equipe do Maracanã. Olha o Maracanã com a bola perigosa. Tem Vavá na área. Bola cruzada. Fácil para Merson fazer a defesa. Sai da cena. Lucas Ipú com a bola dominada. Já perdeu para a equipe do Maracanã. Vai receber. Desceu ali o Dindé. Nilão e fez lançamento. Na trave. Voltou. Que golaço. Gol. Leva bastante perigo para a meta do Maracanã. Olha a bola levantada. Olha a cabeçada para trás. O Biana inteligentemente cabeceou para trás. TV Artilheiro.